Olá, olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de mais um exercício de matemática básica. Este aqui vai ser um exercício sobre divisão. A gente vai fazer aqui a seguinte conta, o número 12,5 ou 12,50, dividido pelo número 50. Como que a gente resolve esse tipo de conta? Onde a gente tem um número que a gente quer dividir que é menor do que o número de vezes pelo qual a gente quer dividir. Então aqui, observem o seguinte, o primeiro valor que a gente coloca é o valor que a gente tem que copiar à esquerda do sinal da chave. Quando a gente vai fazer a conta de divisão, a gente coloca o sinal da chave, vamos colocar ele aqui. A direita, na verdade, à esquerda desse sinal da chave, você vai colocar o primeiro valor, que é o 12,5. Então vamos colocar ele aqui fora, 12,5. E dentro da chave você coloca o número de vezes com que você quer fazer a divisão. Então você vai colocar aqui 50. Eu quero dividir o número 12,5, 50 vezes. Bom, para a gente fazer essa divisão, a primeira coisa que a gente precisa é fazer com que esse número fique maior do que esse número aqui. Como que a gente faz isso? É só você multiplicar esse número aqui por 10, por 100, por 1.000, 10.000, 100.000, qualquer um desses valores. Mas tem que ser um valor o menor possível. Por exemplo, se eu multiplicar por 10, o que acontece? Essa vírgula que está aqui vai dar uma casa para a direita e eu terei o número 125. 125 é maior que 50? É. Então você não precisa fazer a multiplicação por 100. Você pode multiplicar só por 10 e já vai ter resolvido o nosso problema. Então a gente vai tirar a vírgula daqui e vamos colocar a vírgula aqui no final. E 125 vírgula é a mesma coisa de 125,0. Mas você não precisa, você pode omitir essa vírgula aqui, não tem problema nenhum. Só que para compensar o fato de a gente ter multiplicado por 10 o número 12,5, para ele virar 125, a gente tem que colocar um zero aqui na nossa resposta, que é o nosso quociente que fica logo abaixo da chave. Só que um zero só, ele não tem significado. Então você coloca um zero e uma vírgula, tá bom? Ele não tem significado porque ele seria um zero esquerda. Agora, quando você coloca o zero e uma vírgula, aí esse zero, mesmo que a esquerda de um outro número, ele tem significado. Beleza? Então a gente tem aqui um número 125. 50 vezes quanto vai dar 125 ou chegar mais próximo possível desse valor? 50 vezes 2 vai dar 100. 50 vezes 3 daria 150, então passaria. Então é melhor a gente fazer só multiplicado por 2 mesmo. Então aqui vai dar 100 e a gente vai fazer a nossa primeira subtração aqui. 5 menos zero é igual a 5. 2 menos zero é igual a 2. E 1 menos 1 vai ser igual a zero. Então aqui a gente tem 0 e 25, que é a mesma coisa de dizer que a gente tem só 25. Afinal, esse aqui é um zero à esquerda e a gente não precisa colocar ele. 25 dá para dividir por 50? Não, porque 25 é menor do que 50. Então eu tenho que fazer com que esse 25 fique maior do que 50. Como? Multiplicando ele por 10, por 100, por 1.000, por 10.000, qualquer um desses valores. Se eu multiplico por 10, o 250 vai ganhar um zero aqui. Vai ser, desculpa, o 25 vai ganhar um zero aqui que vai ser 250. Tá? E aí para compensar aqui embaixo, você já não vai fazer mais nada, porque você não pode colocar uma vírgula aqui. Tá bom? Você só colocaria um zero aqui, caso você estivesse multiplicando por um número que você ainda não multiplicou. Por exemplo, por 100, tá? E aí você colocaria o zero aqui. Não é o caso. Então agora você vai deixar apenas ali do jeito que estava. 0,2, ok? Ah, então aqui embaixo a gente vai fazer o seguinte agora. 50 vezes quanto dá 250? Se você pensar na tabuada do 5, 5 vezes 5 é igual a 25. Então 50 vezes 5 é igual a 250. Se você tem um zero aqui, esse zero está aqui na resposta também, né? Então 50 vezes 5 será igual a 250. E a gente faz a nossa subtração final, onde o resto será zero, né? Porque zero menos zero é zero. 5 menos 5 é zero. 2 menos 2 é zero. Esse é o nosso resto. E esse é o nosso quociente, que é a resposta da nossa conta de divisão. Então a nossa resposta é 0,25. Belezinha? Então basicamente é isso. Terminamos por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica. Eu espero que vocês tenham gostado desta videoaula. E se gostaram, não esqueçam de deixar um like neste vídeo. E de compartilhá-lo em suas redes sociais para que seus amigos também possam conhecer o canal do Estuda Mais. Assim vocês poderão estar ajudando seus amigos e com certeza estarão ajudando aqui no crescimento deste canal. Bom, basicamente é isso. A gente vai se ver numa próxima videoaula. Tchau, tchau.